Encher o tanque do carro de combustível virou quase missão impossível com tantos reajustes. Agora, será que é possível economizar? É o que a gente vai descobrir com o Altamiro, que é aqui meu motorista da rodada, instrutor aqui do SESC Senat, vai dar dicas preciosas pra gente. Pra isso, a gente vai dar um passeio aqui pra aprender essas dicas. Bora lá! Primeiramente, boa manutenção do veículo, evitar pesos excessivos no veículo. Evitar viajar com vidros abertos, por exemplo. Por que o vidro é um problema? O vidro é porque a questão de entrada de ar, do ar no veículo, ele traz, vai reter o veículo. Vai causar um peso maior e o veículo vai pesando mais, você tem que acelerar mais e com isso você gasta mais combustível. O pneu, a calibragem é essencial, por quê? Sim, é essencial. O pneu tem que estar calibrado de acordo com a rodagem do pneu, de acordo com o fabricante. E um pneu, por exemplo, um pneu com a calibragem muito baixa, a tendência é gastar mais combustível, porque vai exigir mais do carro, o carro vai estar um pouco mais pesado e com isso dá o gasto maior de combustível. O ar-condicionado ligado também gasta mais? Sim, o ar-condicionado já é normal, natural, que ele tenha um gasto a mais em relação ao combustível. Por quê? Porque o veículo, quando você liga o ar-condicionado, você tem ali equipamentos internos que tem que fazer esse ar girar. E isso dá um certo gasto a mais no combustível. Aquele motorista apressado que só anda acelerando ali, ele vai consumir mais combustível? Sim, o motorista tem que trabalhar de forma mais suave, aceleração suave, mudança de marcha com aceleração suave, ou então um contagiro mais embaixo, rotação do motor mais baixa. Fazendo tudo isso, você garante que o motorista vai acabar economizando pelo menos um pouquinho ali no fim das contas? Com certeza, ele vai economizar.